Você sabe para que servem os dentes? Quantos dentes tem um adulto e uma criança? E com relação a cáries, o que provoca cáries e como posso evitar? Se você tem curiosidade sobre isso, continue no vídeo depois da vinheta. Este é o canal Biocuriosidades e eu sou o professor Flávio Lopes. Os dentes são muito importantes para o nosso corpo, porque é através deles que nós podemos mastigar bem os alimentos e aproveitar ao máximo os nutrientes da alimentação. Nos seres humanos adultos, existem normalmente 32 dentes. Já nas crianças, possuem 20 dentes. E o que seria a cárie? Cárie é uma corrosão dos dentes, causada pela ingestão de alimentos doces, que são ricos em açúcar, pela falta de escovação dos dentes e pela falta de utilização do fio dental. E isso tem a ver com bactérias. E agora você vai entender o que é que bactéria tem a ver com cáries. As bactérias é que provocam cáries nos nossos dentes. A partir do momento que ela se alimenta do açúcar que nós deixamos na boca e libera como subproduto o ácido. É como se ela comesse o açúcar e o cocô dela é o ácido. E esse ácido é o que corrói os nossos dentes. E tem um agravante com relação às bactérias. É que ela se reproduz muito rapidamente. Uma bactéria, a cada 20 minutos, ela se reproduz. Então, o que era uma bactéria, ela se divide de forma duas, em 20 minutos. Com mais 20 minutos, eu já tenho 4 bactérias. Com mais 20, já vai para 8. Então, ela se reproduz muito rapidamente. E se você passar muito tempo sem escovar os dentes, mais bactérias você vai ter na boca, liberando o ácido e corroendo os seus dentes. Vejam aqui no quadro a quantidade de bactérias que você vai poder ter em algumas horas sem escovar os dentes. Se nós observarmos aqui, de início, considerando uma bactéria só, essa bactéria com 20 minutos se transforma em duas. Com mais 20, se transforma em quatro. Com uma hora, você já tem 8 bactérias. Com 3 horas, você já tem 4 mil bactérias na boca. Isso proveniente de uma só, que a gente sabe que não só tem uma na sua boca. Tem bem mais. Se a gente considerar, com 5 horas e 40 minutos, você já tem mais de 1 milhão de bactérias provenientes de uma. Então, se você passou 5 horas e 40 minutos sem escovar os dentes, você já tem mais de 1 milhão de bactérias, que são filhas daquela primeira. Se nós considerarmos 540 minutos, ou seja, 6 horas, 6 horas não, são 8 vezes 6, 48, quase 9 horas, 9 horas, 9 horas, você vai ter 1 bilhão de bactérias na sua boca provenientes daquela primeira. 1 bilhão. E se a gente considerar 10 horas, você vai ter 8 bilhões e 616 milhões de bactérias na sua boca, comendo o açúcar que você deixou e liberando como subproduto, ou como cocô, o ácido que vai corroer os seus dentes e provocar cálice. Quais são as consequências das cálice para o nosso organismo? As consequências são as seguintes. Dificuldade para mastigar o alimento, o que vai fazer com que você mastigue pouco e acabe absorvendo poucos nutrientes da alimentação. Pode provocar inflamação no dente, causar inchaço, dores, e pode chegar ao ponto de você precisar arrancar o dente, e aí fica muito mais difícil a mastigação se você não tiver o conjunto completo dos dentes. O que posso fazer para evitar cálice? Você pode evitar alimentos ricos em açúcar, diminuir a quantidade desses alimentos, você pode ter uma escovação de dentes adequada, pelo menos 3 vezes ao dia, de preferência depois das alimentações. E não adianta você escovar os dentes, logo em seguida chupar uma bala, chupar um chiclete, porque você vai encher a boca de açúcar novamente e vai dar alimento para as bactérias, para que elas possam se reproduzir, produzir mais ácido, formar placas bacterianas e acabar provocando cárie nos seus dentes. Também é interessante a utilização do fio dental. Você tendo esses cuidados, vai ser mais difícil de você ter cárie. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos outros vídeos lançados neste canal, que eu garanto que vocês vão gostar, porque tem muitos vídeos bons já no canal e outros melhores ainda, que a gente ainda vai lançar. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho